O nome dela é seu boi, tá bom, só pô Joga as duas mãos em cima assim, lindo Joga pro lado e pro outro Fiquei sabendo que me superou Não botei fé, mas o jogo virou No Instagram lançou um novo amor Meu sofrimento até viralizou E coração você, nem virei TVT Você foi de flash pra me esquecer Amor, você não sabe o que é amor Só me usou, maltratou e vazou E seu boi tá mal, seu boi tá mal Te vendo bem com o seu atual Diz Seu boi tá mal Te dei o mundo e você me deu tchau Seu boi tá mal, seu boi tá mal Te vendo bem com o seu atual Seu boi tá mal, seu boi tá mal Te dei o mundo e você me deu tchau Por isso seu boi tá mal E quem gostou faz barulho e quem gostou faz barulho e eu sou o povo Eu não sou você, nem virei TVT Você foi de flash pra me esquecer Amor, você não sabe o que é amor Só me usou, nem virei TVT Só me usou, maltratou e vazou Seu boi tá mal, seu boi tá mal Te dei o mundo e você me deu tchau Por isso seu boi tá mal Te dei o mundo e você me deu tchau Por isso seu boi tá mal